O Alerje Debate está de volta falando hoje sobre a vida e a obra de Dona Ivone Lara, Grande Dama do Samba. Gente, no bloco anterior a gente falava sobre as composições, os clássicos, as parcerias da Dona Ivone Lara e um dos riscos da Dona Ivone Lara, o Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz, teve um sucesso que depois ganhou repercussão na voz da Maria Bethânia, no LP Alib, que foi o Sonho Meu. E aí eu queria saber do Lucas, como é que esse samba entrou no disco da Maria Bethânia? Essa história é curiosa, vou tentar resumi-la aqui. Quem apresentou Dona Ivone para a Maria Bethânia foi a grande violonista Rosinha de Valença. Rosinha que acompanhou o Martinho há muito tempo, lançou vários discos, uma artista gigante também. E Rosinha apresentou Dona Ivone para a Bethânia, a Bethânia estava preparando o repertório do disco Alib dela, e ali, naquele encontro, no final daquele encontro, Dona Ivone cantarolou o Sonho Meu, ainda inacabado, faltava naquela penteada final, e ela estava indo embora já, saiu cantarolando isso, e a Bethânia, a própria Bethânia diz isso, que ela ficou maluca com aquilo, falou, nossa, o que é isso? Dona Ivone falou, foi um sonho meu, estou fazendo essa música aqui. E aí, a Bethânia acabou incluindo o Sonho Meu, de Dona Ivone e Delcio Carvalho no disco. E aí, voltando àquilo que eu disse, que Dona Ivone é uma pioneira do acesso, a gente falou dos cinco bailes de 65, quando ela se torna a primeira mulher a classificar o Samirredo no grupo especial do Rio de Janeiro, é o exemplo que ela dá, a representatividade, dizendo para outras mulheres, dizendo, ó, eu estou aqui, venham vocês comigo, venham junto, sabe? Porque a mulher até então ocupava espaços dentro de uma escola de samba, de aderecista, de passista, de cozinheira, as pastoras. Hoje, felizmente, a gente vê muito mais mulheres, né, na bateria, ocupando mais espaço na escola de samba. Mas Dona Ivone deu aquele exemplo. E como pioneira do acesso, então, um pouco antes desse álibi da Maria Bethânia, ela e o Delcio também fizeram Alvorecer, que foi gravado pela Clara Nunes, deu título, batizou um disco da Clara Nunes, e com esse disco, com o sucesso de Alvorecer, de Dona Ivone e Delcio, a Clara Nunes vendeu mais de 300 mil cópias de disco. Então, assim, ela foi pioneira do acesso não só para ela, né, ela subiu e levava outras mulheres junto com ela. E com a Bethânia não foi diferente. Com o sonho meu puxando o disco álibi, claro que havia outros grandes sucessos naquele disco. Explode Coração, Cálice, né, grandes músicas naquele disco da Bethânia, mas puxado pelo sucesso do sonho meu, a Maria Bethânia se torna a primeira mulher a superar a marca de um milhão de discos vendidos no Brasil. A primeira mulher a conseguir superar essa marca no Brasil. Então, Dona Ivone também colaborando para a Bethânia quebrar uma barreira também, para outra mulher quebrar uma barreira, né. Então, assim, nesse mesmo ano, a Dona Ivone lançou esse primeiro disco dela, e sonho meu não está aqui, ela não gravou. A primeira a gravar foi a Maria Bethânia. Dona Ivone só foi gravar um ano depois, nesse disco dela aqui, que é o Sorriso de Criança, e tem um Pupurri aqui com esses grandes sucessos. Aí tem esse álbum aqui de 79, e três anos depois, Natália, né, você havia comentado desse... Sorriso Negro. Talvez o LP de Dona Ivone que mais vendeu, em número de... em termos de vendas, assim. E, curiosamente, o Sorriso Negro não é uma composição de Dona Ivone, mas acabou se tornando, né, acabou se tornando um hino, né, não só do movimento negro, mas, enfim, um hino, um hino mesmo, né, do samba brasileiro. Esse disco é de 1981. Então, assim, Dona Ivone não é compositora, autora de Sorriso Negro, mas ela é também uma intérprete compositora, né, que cria também como intérprete, com seus contracantos, abrindo vozes, cantando de um jeito que só ela cantava, né. Enfim, então é isso, Dona Ivone não... não se projetou sozinha, né. Ao se projetar, ela levou um monte de gente com ela também. E, André, falando sobre o processo, né, de criação, de composição da Dona Ivone, outra história curiosa fala sobre a composição relâmpago, muito rápida, né, do... Mas quem disse que eu te esqueço com o Hermínio Belo de Carvalho depois, né, que foi surpreendido por esse processo de criação. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa história. Então, a minha avó, ela tinha esse dom aí de ter essa melodia, né. Eu costumava falar pra ela que ela era uma máquina de melodia. Eu falava, vó, a senhora é a máquina de melodia. Eu quero fazer música, vamos lá. Ela, pô, garoto, para com isso. E ela tinha muito esse costume de estar ali cantarolando. Às vezes a minha avó ia... Ela estava sentada no carro, a gente estava lá no carro, ela estava... Pô, tem alguma coisa aí. Aí, poxa, passava um tempo, ela já estava mostrando isso pra algum parceiro dela, pro Délcio ou pro Bruno, pra quem tinha que ser. E aquilo dali era dela, era o dom dela, não adianta. Aquilo dali era quase que 90% acordada, ela estava fazendo melodia. Acho que até trabalhando, tomando banho, essas coisas todas, ela estava ali, de alguma forma, trabalhando aquilo, não sei. E ela costumava falar que também vinha nos sonhos, né. Ela dormia, aí já acordava, já com a música, já com a melodia. E se eu não me engano, a história dessa... Mas quem disse que eu te esqueço? Parece que eles estavam lá no projeto Pixinguinha, viajando. O Lucas, ele vai confirmar isso ou não? E parece que depois do show, antes, o Hermínio Belo veio com um monte de folha, com poesias, e pediu pra ela, né, musicar. Aí, poxa, ela foi dormir. Quando acordaram pra voltar, ela já estava com a música pronta pra ele já. E ele se surpreendeu, porque ela foi pegando um versinho de cada folha, foi juntando tudo com aquela parte melódica dela. E saiu esse samba aí, que até hoje, né, eternizado aí, tocado, regravado ainda. E é isso aí. Não tem uma roda de samba que não se toque, né? E daí é sucesso em qualquer roda de samba, né? É uma música muito linda, ainda mais com o Hermínio, que é um grande compositor também, um poeta, né? É uma figura ilustre, né? Que abriu caminho também pra muitas mulheres aí no samba, né? E, André, você falou, no outro bloco, que ainda estão sendo descobertas composições da Dona Ivone, ainda tem coisa inédita. O que a gente pode esperar, né? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, né? E nós temos essas fitas todas, né? Desde que ela mudou lá pra casa da minha mãe. Então, nós tivemos essa ideia de ir pegando essas fitas, a gente vai escutando, algumas a gente está até recuperando, pra escutar que tem muito material, muita coisa mesmo. Mas ela tocando, fazendo laraiar, ouvindo alguma letra. E nós estamos digitalizando isso e mandando pra alguns parceiros dela, né? Que estão ainda aí em vida. Algumas parceiras que também não tiveram oportunidade, mas que eram chegados, né? Que andavam com ela. E até eu já fiz uma também com o meu amigo Abel. E parece que uma música que nós mandamos pra produção da Elza Soares, né? Eles pediram que ela parece que vai lançar um disco, né? Que é só de mulheres, né? Feito por mulheres, gravado muitas mulheres, tudo de mulher. E nós enviamos uma melodia e parece que... Eu não lembro se foi a Zélia Duca com a Martinalha que botaram letra nessa melodia que nós mandamos. E parece que está certo pra vir nesse disco, tá? E estamos aí correndo atrás desse projeto pra reabrir o baú, né? Já teve a primeira edição do baú, ela em vida. O segundo, ela já estava também entre um e o outro, já fazendo a partida. E refazer esse baú aí com essas novas. A gente não pode perder nada, nada disso. Não, não, não. Trabalho muito bom de tu fazer, muito bom. Ô, Lucas, e ainda uma curiosidade. A gente falava sobre a parceria dela com o Delcio Carvalho, que provavelmente foi o parceiro mais frequente dela nas composições, mas houve um período em que aconteceu um afastamento entre eles, né? Que depois foi solucionado. O que aconteceu? Olha, não sei dizer se teve um pouco de... Aquela coisa de ciúme, né? Entre parceiros, né? Isso... Enfim, dizem que o Vinícius de Moraes era o campeão nisso, né? Assim, quando os parceiros começavam a compor com outras pessoas, ele ficava mordido de ciúme. Eu imagino que, no caso da Dona Ivone Delcio, pode ter rolado um pouquinho disso, assim, mas... Enfim, só voltando, como eu disse que a Dona Ivone foi a pioneira do acesso, ela conseguiu esse acesso ser gravada pelos maiores intérpretes da música brasileira, o acesso no universo da escola de samba, tudo. Ela conseguiu isso sem favor nenhum, né? Ela conseguiu a chave para esse acesso pelo talento dela, pelas melodias sobrenaturais que ela fazia. Então, não à toa, ela acabou, pelo talento dela, ela acabou se tornando parceira dos maiores letristas do país. A gente falou do Delcio, falou do Hermínio agora há pouco, mas ela foi parceira do Ney Lopes, do Paulo César Pinheiro, do Jorge Aragão, do Sombrinha, do Caetano Veloso, do Luiz Carlos da Vila, do Mauro Duarte, do Noca da Portela, sabe isso? Do Silas de Oliveira, do Mano Décio, dos primos do Hélio do Fuleiro, parceira do Bruno Castro, do André. Então, sabe, isso não é... Olha a quantidade de nomes que a gente citou aqui, sabe? Isso não é à toa, não é qualquer pessoa que coleciona parceiros... Dessa envergadora. Dessa envergadura. Então, é o talento da Dona Ivone, assim, que abriu portas para ela, sabe? Não teve a chave para o acesso dela, para ela escancarar essas portas, foi única e exclusivamente o talento indisfarçável dela. Gente, e nosso tempo está acabando? Eu não queria encerrar antes que a gente tivesse uma palhinha do André. queria que o André escolhesse um samba especial do coração com a sua avó para dar uma palhinha para a gente. Tem vários, né? Tem vários, mas acho que eu vou cantar o sucesso, né, gente? Tem que ter o sucesso dela. Até o Lucas deve estar com o Cavaquim, porque ele está em casa. Como eu estou aqui no meu trabalho, eu não tive como trazer o Cavaquim. Mas eu posso cantar aqui. Por não me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Para pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Para pisar nesse chão devagarinho Muito obrigado, André. Muito bom. Obrigado, eu te agradeço. É muito bom recuperar essa história toda e ajudar um pouquinho a eternizar Dona Ivana e Lara. Eu podia dar uma palhinha aí também, que ele deve estar com o Cavaquinho dele já afinado em casa. Eu estou aqui no trabalho, não tem como. Está envergonhado, mas se quiser pode dar também. Obrigado, Natália. Eu te deixo para a próxima. Gente, muito obrigada. Não vou cometer essa homenagem a Dona Ivana. Se eu tocar aqui, Dona Ivana vai sofrer uma homenagem, melhor não. Sucesso para vocês, que a gente possa descobrir novas pérolas. Obrigado. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alergi.rj.gov.br. O Alergi Debate fica por aqui. Até a próxima. TV Alergi, o canal do povo. Tchau, 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 tchau Obrigado.